O Apito Esta é uma ferrovia bastante movimentada, como aquela em Sodor. As locomotivas sobem e descem pela ferrovia o dia inteiro, levando os passageiros aonde eles querem ir. As ferrovias a vapor são lugares muito movimentados, com muitos ruídos diferentes. Mas um deles sempre vai indicar que você está próximo de uma ferrovia a vapor. Você sabe qual é? Isso mesmo, é o apito. O dia inteiro, as locomotivas sopram seus apitos para avisar todo mundo que elas estão chegando. Isto é muito importante. Vamos ver porquê. Esta locomotiva está subindo por uma colina íngreme. Enquanto ela vai fumegando, o maquinista toca o apito para avisar todo mundo no topo que a locomotiva está a caminho. Quando a locomotiva está passando em uma curva acentuada, outro apito do maquinista avisa às pessoas próximas que elas vão ver uma locomotiva orgulhosa fazendo a curva nos trilhos. O apito é muito importante aqui, na passagem de nível. A passagem de nível é onde os trilhos se cruzam no caminho. O sinaleiro sabe que a locomotiva vem vindo, mas o maquinista toca um apito bem alto para avisar os carros também. Às vezes, você pode ouvir os apitos na estação. O maquinista toca um pequeno apito antes da locomotiva chegar para avisar os passageiros que o trem está quase lá e que eles logo vão subir a bordo. E o maquinista toca outro apito quando a locomotiva está partindo, como se estivesse dizendo adeus. Às vezes, você pode ouvir uma buzina ao invés de um apito. O que você acha que fez esse barulho? Isso mesmo, a locomotiva diesel. Locomotivas a diesel não têm apito a vapor, elas têm buzina. Como o apito da locomotiva a vapor, a buzina da locomotiva serve para avisar que ela está chegando. O apito de uma locomotiva a vapor é bem diferente da buzina da locomotiva a diesel, mas ela tem a mesma função. Escute o apito ou a buzina na próxima vez que você for a uma ferrovia. Talvez você ouça uma locomotiva dizendo, Olá!